E aí, meus lindos e lindas, como que cês tão? Cês tão bem? Eu espero que sim, como que vai a mãe, o tio, a tia, a sobrinha? Comenta aqui embaixo pra gente conversar E eu estou de volta, meu canal foi recuperado, vou voltar com os reacts E pra quem não me conhece, meu nome é Shelly D e vai estar conhecendo agora, tá? Hoje eu vou reagir a uma parada bugada, muito bugada, que é o quê? Essa mulher, ela é apaixonada por um avião E ela é casada com um avião, com um Boeing 737 Peraí, deixa eu ver o que que é Um Boeing 737-800 E não é qualquer avião, é com esse modelo de avião Ela se declara casada com ele E sim, é, ela namora um avião A mesma coisa que eu falar, que eu namoro o microfone Que eu namoro um celular, que esse celular é meu amor É meu celular, é meu amor Ela realmente sente atração por objetos E ninguém no YouTube reagiu a essa mulher ainda, eu não sei como Se reagiu foi algum alemão, porque esse vídeo é alemão Mas aí, a vantagem de eu falar alemão e dar essa parada É que eu vou traduzir tudo pra vocês, o que tava falando na reportagem, entendeu? Mas cara, eu tô abismada, velho, como assim? E vocês vão ver, eu tô falando aqui, parece besteira Mas quando vocês verem, vocês vão ficar traumatizados junto comigo, tá? Mas antes, gente, vai beber sua água E a garrafa de água Ó, tá frio aqui no Brasil, tá? Mas tem que beber água mesmo assim Porque quando tá frio, não sente vontade de beber água Mas tem que beber Ah, que delícia, que delícia Muito bom Então vamos lá, mais um react aqui da Shelly sendo traumatizada Daí meus react são um pouco diferentes São de coisas cringe mesmo Vamos lá, vamos lá Aí, ó, ela faz um coraçãozinho com o Flavião Ela tá beijando um avião de boneco, de brinquedo Uma miniatura Eu namoro o Boeing 737-800 Não é zoeira, é verdade E já tem 5 anos isso Foi o que ela falou Ela dorme com um pedaço do avião Eu amo ela de verdade, eu sinto isso É um relacionamento que nem com uma pessoa, só que melhor pra mim Ela tem 29 anos e essa repórter que vai conhecer ela Vai passar o dia todo com ela Olá Olá Michelle é o nome dela, ó, quase igual mesmo Ela falou Ela falou, ah, pode entrar Eu tava abraçando meu amorzinho, mas não tem problema, pode entrar Mostrou o quarto Tem uma miniatura do avião Olha, gente, ela dorme com um pedaço do avião Ah, assim, naquela parte ela esbarrou e ela, nossa, ela esbarrou, mas se tivesse quebrado algo seria um horror Ela falou assim, sei lá Ela tá dormindo com um pedaço, realmente um pedaço de um avião de verdade Do Boeing 737-800 Ela dorme com ele, ela se agarra com ele e ela faz outras coisas Eu não posso falar aqui com um pedaço do avião E eu não sei como que essa repórter não tá tão traumatizada como eu Ela vai mostrar como que ela dorme com ele Pega com o avião Ah, essa mulher de Berlim, ela morava perto de onde eu morava, minha vizinha Esse pau já viu lá na rua Ela falou que se tivesse no avião, ela dormia no avião, mas não tem como ter um, né Ela sente que tá dormindo com um avião Com um pedaço do avião, isso é um sentimento muito bom Ela falou, eu tenho que acreditar se eu dormi com um bagulho desse grande e nem tem espaço Eu tô bom Eu durmo muito e também gosto de estar de conchinha com ele, custa, tipo, abraçar E é muito confortável Ela falou que a última vez que ela teve um relacionamento com uma pessoa de verdade, um homem, foi em 2011 Ela nunca conseguiu se apaixonar que ela não sentia a diferença entre o sentimento de amizade e de amor Até conhecer o avião, porque ela começou a ficar com ansiedade pra ver o avião Começou a sentir borboleta na barriga e tal, e ela realmente, hum, então isso que é amar Aqui, ó Qual é a diferença entre amor e amizade? Ela ia, comecei a sentir emoção e aí percebi que eu quero amar Aí ela foi um carinho no avião Mas realmente existe pessoas que tem que ter atração por objetos, né Que é só pesquisar aí, deve ter algum nome Ah não, velho, ela falou que tem relações com ele e que tem muitas posições que dá pra fazer E aí, mas como, é um avião? Esse instante nenha-se Objetofilia Objetofilia aí, ó Atração por Objeto Objetofilia Ela falou que ele tá explicando sobre Objetofilia E que eles nunca vão conseguir uma relação com uma pessoa Mas já com Objeto eles conseguem explicar, né E esse Objeto tem uma estabilidade, sabe Não tem um relacionamento instável Objeto tem uma estabilidade, sabe Boa, ela é bonita? Boa, tipo, Cinturia, esse não consegue fazer mal, mas, boa, bonita, sabe Ah, ela sempre gostou de coisas extremas E antes dela namorar o Avion, ela era conhecida com a cintura mais fina de Berlim E ela não se acha doente Ela sempre recebeu muitas críticas, ela dava um corcete Aí o povo começa a zoar ela, olha esse comentário Eu também tô há alguns meses juntos com a Banana É um avião aqui no Bordeaux Nova categoria no Yuko Eu fico imaginando como que eles Esse avião faz coisas selvagens na cama Ela disse, eu tenho que ler comentários ruins, mas entro numa orelha, sai do outro, não me importa Muito bom, gente, o que vocês gostam? Vocês querem namorar o meu caminho? Eu acho que é muito louco, que vocês se trauem offen sobre suas neigrões e que vocês vivem assim, como vocês gostam A mulher falou que achava corajada por continuar namorar, é, continuar sem se postar com o outro A mulher falou que foi difícil, é, a mulher do outro Em Berlim, o 11 de março 2014 Ela se apaixonou no dia 11 de março de 2014, né? Sai da lanche, eu sei não acho Ela se apaixonou pelos aviões, foi aí onde ela conheceu o avião e sentiu a paixão Entre Michelle e Boing Boing, aqui ela tava chorando O que seria então quando eu te digo que eu também amo? Se eu gostaria que eu gostaria? Aí a repórter falou E se eu falasse que eu amo ou eu também, o que você faria? Ah, ela sentiu ciúmes Ah, eu senti muito ciúmes Ah, eu senti muito ciúmes Sim, eu senti muito ciúmes Mas eu senti muito ciúmes Agora vai começar Toda vez que Michelle schadet Ela falou, ah, é a primeira vez que a gente está falando e olhando pro avião de verdade Mas como você tá vendo? Ela falou que sempre que o avião voa embora Ela fica com saudade, né? Ela falou que o son dela é ter um avião de verdade E conseguir ter um relacionamento com ele E também o son dela é se casar com um avião Eu não é? E também a missão dela é se casar com um avião mesmo que não tenha como fazer isso por cartório e tal Mas fazer tipo uma cerimônia se casando com um avião É o som dela E ela espera que isso aconteça Muito linda Muito fofa, gente, né? Muito emocionante Cacete, gente O que vocês acham disso, velho? Ah, não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho, por favor Mas o que vocês acham? Vocês já viram alguém que era apaixonado por algum objeto? Porque eu acho isso bizarro, né? Acho que ela tinha que fazer tratamento, né? Psicológico, isso não é possível? A família não faz nada? Mas ela é adulta, né? Você não tem como impedir isso, né? Se ela quer Mas é doença, desculpa aí, mulher Mas isso é meio doentinho mesmo, tá? Não é normal, mal Se te atrasou pro objeto Não é tudo de bom aí? Se caso com seu avião aí Aprenda a pilotar um avião Compre um avião Começa a divulgar seu código como kawaii Se você quiser comprar um avião, beleza? E é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Comenta aí O que vocês acham Comenta aí Como que vai a família Comenta aí Se você namoraria um avião gostoso Se fosse uma aviona Uma aviona linda E até o próximo vídeo Beijão Bye E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Tchau.